No início da semana, o governo do Paraná autorizou o repasse de 21 milhões para 258 instituições que atendem crianças e adolescentes no Estado. Veja! Com o repasse financeiro, 55 mil crianças e adolescentes serão atendidas. O recurso vai para 258 instituições que fazem este atendimento social. O valor destinado a cada projeto varia de 30 a 100 mil reais. O Centro de Treinamento de Adolescentes Dom João Bosco foi uma das instituições contempladas. Com iniciativas no contraturno para cerca de 280 crianças em situação de vulnerabilidade social, o repasse para eles foi de 96 mil reais. Esse dinheiro veio numa hora boa, a gente precisa fazer algumas reformas na instituição. Nós estamos com uma pintura muito defasada. Na verdade, nós nunca tivemos pintura em algumas áreas internas das salas de aula. Esse dinheiro vem para algumas reformas necessárias estruturais da instituição. Veio numa hora muito boa para a gente conseguir fazer essas reformas e deixar as salas um pouquinho mais bonitas. O repasse de 21 milhões é do Fundo Estadual da Infância e Adolescência. Em maio de 2023, um edital foi aberto, onde as 258 instituições estiveram aptas para receber o repasse financeiro. De acordo com o governador do Estado do Paraná em exercício, esse olhar e atenção às instituições é um dever do governo. E o Estado tem que fazer a sua parte. E nós estamos fazendo aquilo que é possível no momento. Depois, lá na frente, virá mais recursos que a gente vai ajudar novamente para esses pequenos reparos, pinturas, consertos, etc. Mas é de grande relevância para essas instituições que fazem esse trabalho extraordinário. Como recurso é para pequenos reparos, instituições poderão, por exemplo, realizar pinturas, algumas trocas e manutenções. Você entrar em uma escola, está tudo riscado nas paredes, a carteira está com um problema. Quer dizer, é outra vida. A pessoa entrar, está tudo bonito, está tudo arrumado. Quer dizer, há outro ânimo. E esse ânimo que a gente precisa no nosso Estado e nas nossas instituições que atendem essas crianças e essas adolescentes. Ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Família, pasta responsável pela ação, o edital era aguardado. Visto que sem este aporte, instituições normalmente não possuem condições de realizar estas manutenções. Um edital muito esperado, muito anseio das entidades, porque pode fazer um reparo, trocar uma janela, trocar um piso, fazer uma pintura nova, fazer um acesso novo, muito importante. Um trabalho de sinergia da secretaria das entidades para possibilitar que esse recurso comece a chegar em 258 entidades do Estado do Paraná. Instituições que a partir de agora devem se tornar ainda mais acolhedoras a tantas crianças e jovens do Estado do Paraná. Importante, incentivo por vários aspectos, mas vamos dizer o seguinte, tudo que é para incentivar a criança e o adolescente a estudar, e num ambiente sadio, saudável, uma sala de aula arejada, uma sala de aula ampla, gostosa, o aluno vai. Agora, salas de aula caindo aos pedaços, chovendo mais dentro do que fora e vários outros problemas, é claro que a criança começa a perder a vontade de ir para a aula. Mas não é o caso do Paraná. A gente tem observado aí que há um incentivo muito grande para melhorar cada vez mais. A gente tem um incentivo muito grande para melhorar cada vez mais.